A pré-temporada é um momento super importante dentro do clube. A realização de exames é primordial para o bom desempenho dos atletas durante todo o ano. Saiba agora a importância da odontologia dentro do Ceará Esporte em Clube. Doutor Teixeira, que é o dentista aqui do Departamento Médico do Ceará. Doutor Teixeira, a dúvida é que não quer calar. Por que tem um dentista dentro de uma comissão técnica de um time? Bom, a importância do dentista no clube é para que a gente possa complementar a nossa equipe multidisciplinar. Então, o que é a importância do dentista aqui? Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro que cária não causa lesão. Então, a cária vai potencializar qualquer lesão muscular que, porventura, o atleta venha a ter. E isso vai dificultar o trabalho do fisioterapeuta e aí esse trabalho, que poderia ser resolvido talvez em uma semana ou um pouco menos, vai retardar esse processo. Ou seja, essa cária é uma bactéria que vai potencializar essa lesão muscular. Então, quer dizer que o cuidado com a saúde bucal é muito importante porque ela pode afetar vários outros setores do corpo humano, né? Isso, até porque a bactéria cai na corrente sanguínea e vai se alojar em outros órgãos. Então, é super importante qualquer atleta de alto rendimento fazer uma prevenção para que não tenha nenhum tipo de infecção odontogênica. Doutor Teixeira, nessa pré-temporada, nesse início, como é o seu trabalho aqui? Como é o seu pego os atletas que estão chegando agora? Faz que tipo de procedimento? Os atletas que já estão aqui fazem uma nova avaliação? Como é que fica esse trabalho com os novos atletas e com os antigos atletas? Bom, então, o que é que é feito? Todo início de pré-temporada, a gente chama os atletas, faz uma prevenção, faz uma triagem e, consequentemente, a gente vai fazer uma radiografia panorâmica. Então, através dessas imagens e da avaliação clínica, é que nós iremos fechar um tratamento para cada atleta. E, com isso, a gente passa para o departamento médico e para o departamento de fisioterapia as condições daquele atleta. E aí vai facilitando o tratamento dos demais departamentos. E como é a sua rotina aqui dentro do Ceará Esporting Clube? Bom, toda semana eu estou aqui no clube para poder fazer o atendimento necessário para qualquer atleta. Então, eles vêm me procurar aqui e eu faço o procedimento necessário e combinado do dia. Então, é bacana mostrar para os nossos torcedores que estão assistindo a importância de ter um dentista dentro da nossa comissão, né? Verdade. E, assim, não só dentro do clube, como também estou presente nos vestiários. O pessoal até se assusta. Nossa, um dentista vai fazer restauração? Não, não é bem por aí. O dentista que está dentro do vestiário, ele não está lá para poder fazer restauração, né? Na verdade, ele está lá para uma urgência odontológica, né? E para poder auxiliar em outro procedimento que seja necessário. Até porque, como já disse, é uma equipe multidisciplinar. Então, todos se ajudam, né? Se houver necessidade do dentista ajudar em outro procedimento com o médico, com o fisioterapeuta ou com o nutricionista, estamos à disposição. E, assim, também, se eles precisarem me ajudar, eles vão estar lá sempre para a disposição. Então, é uma equipe, tá? E aí, eu também faço a parte do doping junto com os médicos. Eu estou ali para poder auxiliar os médicos também. Enquanto eles estão atendendo, eu fico no cuidado da parte do exame antidoping. Eu estou ali para poder auxiliar os médicos.